E aí pessoal, tudo bem? Vocês estão enfrentando esse problema? E aí pessoal, tudo bem? Vocês estão enfrentando esse problema? Temos aqui hoje a solução. Se você quiser saber mais, fique até o final desse vídeo. Ok pessoal, como vocês acabaram de ver, esse problema que eu estava enfrentando, foi no WhatsApp, né? Como vocês viram ali o áudio que eu mandei no WhatsApp com voz robotizada. E a única solução que eu tive foi baixando esse programa, tá? Então eu já tenho ele aqui baixado, eu estou baixando para mostrar para vocês de exemplo. Vocês observam que já tenho ele aqui. Eu acabei de desinstalar ele, vou instalar junto com vocês, tá? Clicando com duplo clique, né? Com o botão direito do mouse. E vou clicar aqui em instalar agora. E ele vai estar sendo instalado agora, né? Aliás, ele está sendo instalado, né? E esse programa é um programa de inteligência artificial que modifica a sua voz. Tem a versão gratuita e a versão paga. Só que o intuito aqui, pessoal, não é apenas usar um programa de inteligência artificial. O intuito aqui é você resolver o problema da voz robotizada no WhatsApp, certo? Então a gente está iniciando aqui agora. E a gente vai para o WhatsApp. Mas eu vou te mostrar uma situação aqui para não te incomodar, né? Olha só. Eu ouço a minha própria voz. Então você clica aqui em me ouvir. Está vendo essa orelhinha aqui no cantinho embaixo? Onde está a seta do meu mouse? Então você vai vir aqui e você vai clicar em me ouvir, tá? Aqui, pessoal, você vai clicar aqui. E aí você vai parar de escutar a sua própria voz. Aqui é a voz original. E aqui também são as vozes nas versões gratuitas e pagas, tá? Mas o nosso intuito aqui é resolver o problema do áudio. Agora, pessoal, vamos para o WhatsApp. Vamos mandar um áudio. Olha só o áudio de antes. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão enfrentando esse problema? Ok. Agora eu vou falar e olha só como a minha voz voltou ao normal. Agora eu vou falar e olha só como a minha voz voltou ao normal. Então, pessoal, ainda ficou um pouco robotizada, bem longe, quase imperceptível, mas já voltou ao normal a voz. Comparado com o antes, está bem melhor. Então, pessoal, ainda ficou um pouco robotizada, bem longe, quase imperceptível, mas já voltou ao normal a voz. Comparado com o antes, está bem melhor. Na verdade, foi o ventilador que estava na direção do microfone e causou esse efeito, né? Nesse momento. Mas o problema da voz robotizada foi solucionado através do programa de inteligência artificial. Então, para você resolver, você tem que baixar ele, fazer seguir o tutorial e deixar seu like e compartilhar com os seus amigos. Na verdade, foi o ventilador que estava na direção do microfone. Na verdade, foi o ventilador que estava na direção do microfone e causou esse efeito, né? Nesse momento, mas o problema da voz robotizada foi solucionado através do programa de inteligência artificial. Então, para você resolver, você tem que baixar ele, fazer seguir o tutorial e deixar seu like e compartilhar com os seus amigos. Então, é isso pessoal, agradeço a vocês que assistiram, deixem seu like, compartilhem com os seus amigos e valeu!